Dia dos namorados tá chegando aqui em Portugal e eu corri pra conferir a coleção na Flying Tiger Baby, kiss me Fill my heart with song and let me sing for evermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Da, 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 da E aí, ficou apaixonado por algum desses itens? Me conta aqui nos comentários